Música Adolescentes em risco social participam de curso de empreendedorismo. O aprendizado afasta jovens de bairros periféricos da violência e ainda pode gerar renda às famílias. Suzane de 16, Brenda de 15 e Stephanie de 17 anos foram às ruas logo cedo para vender os brigadeiros e docinhos de leite em pó fabricados por elas mesmas. As três adolescentes viram no negócio uma oportunidade de ganhar dinheiro e manter o próprio sustento, conta Suzane, uma das mais entusiastas. No começo eu não acreditava que ia ser, ah, eu não vou conseguir não, não vai ser legal não, eu sei, eu fazer um negócio, não dá não. Aí lá, a professora explicando tudo, aí no segundo dia eu já comecei a me interessar. Aí fui fazendo os brigadeiros, aí eu vi que eu podia fazer, e lutei, 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 consegui. Aí estou vendendo. Vocês acham que a partir de agora já dá para montar uma empresazinha e começar a trabalhar? Agora já dá. O produto é resultado de um curso profissionalizante no qual aprenderam como administrar uma empresa. No caso, a Docinho das Meninas. Acompanhadas de uma técnica em gestão, elas participaram da parte prática do curso de empreendedorismo, realizado durante três dias. Além de um pouco de conhecimento que elas vão ter, em geral, da vida, de negócios, é um pouco também de ocupação. São crianças que não têm muita expectativa de, às vezes não estudam, passaram por problemas realmente sérios. Então é uma maneira de interagir com outras da mesma idade e também já iniciar, pensar o que vai querer ser na vida, o que vai querer fazer, uma atividade profissional mesmo. Promovido pelo Centro de Referência em Assistência Social em Parceria com o SEBRAE, o curso Saber Empreender é uma forma de inclusão social de adolescentes em risco de violência. São 15 adolescentes de bairros periféricos que recebem apoio psicossocial. Aqui é o local de fazer os cálculos. Com apenas dois pratos de brigadeiro e docinhos, as três adolescentes que sonham em montar o próprio negócio, conseguiram faturar R$ 57,00, mais da metade do que investiram na compra dos produtos. O dinheiro será todo reinvestido. Para este psicólogo, a geração de renda é uma forma de inclusão social. A gente entende que quando a gente gera nosso próprio autossustento, a gente ganha autonomia e identidade. Autonomia é um processo de escolher o que a gente quer fazer. Quando a gente tem a nossa própria renda, a gente pode escolher o que fazer. A gente tem um comando da nossa própria vida. E eu acho que esses adolescentes têm a oportunidade, a partir de agora, de tomar um pouco as redes da própria vida.